Uma estudante de 15 anos foi flagrada dentro de uma escola com um cigarro de maconha. O caso foi registrado em governador Valadares. A direção foi quem chamou a polícia militar, né? A Vivian Dias tem outros detalhes dessa ocorrência. É, não pode, né, Vivian? 15 anos dentro da escola, com cigarro de maconha. E aí a vergonha pro papai e pra mamãe é um trem terrível, né, Vivian? Com certeza, viu, Nicola? Não pode de jeito nenhum, né? Em uma situação muito delicada, muito complicada, né? Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, um funcionário dessa escola flagrou essa adolescente de 15 anos com um cigarro de maconha fumando dentro da cozinha da instituição, viu? Perto dos botijões de gás. Um perigo, viu? Em conversa com a polícia, a jovem contou que já fumou outras substâncias, mas que foi a primeira vez que levou, né, pra escola. E disse que encontrou este cigarro próximo da casa dela. O sargento Diego Costa, da Polícia Militar, falou sobre essa ocorrência, Nico, e nós vamos ouvir agora. O diretor da escola nos acionou devido ao forte cheiro que ele sentia. Então a gente chegou na escola e fez a abordagem da menor, juntamente com o diretor. Ele recolheu da menor, que ela estava em posse de uma substância, cigarro semelhante à maconha, que ela fazia uso próximo dos botijões de gás da escola. Então o material foi recolhido e a menor conduzida, apreendida e conduzida aqui a delegacia para as providências. Segundo ela, é a primeira vez que leva esse entorpecente pra escola e jamais já teria feito uso de outras substâncias. Então ela foi apreendida, juntamente com o material, e encaminhada aqui a delegacia para as providências, juntamente com o representante legal dela. Isso aí, Nico, nós ouvimos, como o sargento mencionou, a menina foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil, juntamente com os acompanhantes legais. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, viver a tristeza, né, pra família lidar com essas ocorrências. Muito obrigado, viver a tristeza, né, pra família lidar com essas ocorrências.